E aí galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano. Hoje o vídeo vai ser sobre morango, eu vou ensinar vocês a como plantar, como adubar, vou falar dos benefícios e vou falar tudo o que vocês precisam saber para ter sucesso no seu plantio de morango. Antes de começar o vídeo com as explicações, já desce o dedo no vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e venha comigo. Então vamos lá pessoal, então vamos aprender a plantar o morango primeiro. Primeiro vocês vão arrumar um pet, vão colocar metade terra, metade esterco e faça furos embaixo. Aí vocês vão pegar o morango e cortar tiras bem fininhas, igual essa que estou cortando aqui. Olha para vocês ver, tem que ser uma tira bem fininha, igual essa, quase nada de polpa. Quanto menos polpa vocês tirarem, melhor. Aí depois de ter feito isso, vocês vão colocar elas assim no pet com a semente para cima. Aí vocês vão e cortam mais. E vai colocando até encher o pet. Aí depois de ter colocado as sementes, vocês vão cobri-las com terra. Cerca de meio centímetro. Cobrindo a semente já está bom, não precisa pôr muita terra não. Aí agora eu vou explicar para vocês como vocês vão regar. Vocês vão ter que arrumar um borrifador, igual esse meu aqui. Porque se você jogar muita água, não vai germinar. Aí como que vocês vão borrifar? Vocês vão regar assim, todo dia, à tarde, uma vez por dia, você vai lá e borrifa assim. Desse tanto aqui, igual eu estou fazendo. E deixa esse pet em um local que pega sol até o meio dia só. Depois de 35 dias, olha aí o resultado que vocês vão ter. Vocês já vão ter mudas de morangos, prontas para ser transplantadas. Olha aí pessoal, já transplantei e ela já está com 47 dias. Olha como está bonita e vigorosa. Tem que plantar em vasos grandes assim. Aí a hora que seu pé de morango tiver 3 meses, igual está esse meu, vocês podem fazer uma adubação orgânica. Então agora vamos aprender a fazer... Aí vocês vão precisar de torta de mamona, farinha de osso e cinza de madeira. Aí vocês vão colocar num recipiente e misturar tudo. Vocês vão colocar duas colheres de cada para poder misturar. A cinza é rica em fósforo e potássio e cálcio. A farinha de osso é rica em fósforo, magnésio e cálcio. E a torta de mamona é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, ferro e entre outros. Pessoal, a torta de mamona, por mais que seja um produto orgânico, ela é tóxica para os animais domésticos. Se vocês têm animais domésticos em casa, tenha suas plantas separadamente deles. Aí pessoal, agora vamos adubar. Vocês vão fazer uma valetinha rodeando a sua planta e vai colocar o adubo nessa valetinha. Igual eu fiz aqui. Vocês furam a valetinha até aparecer as raízes. Aí depois vocês cobrem com a terra que vocês furou. Aí vocês já vão regar para que sua planta já comece a receber os nutrientes necessários desse adubo. Pessoal, pode fazer essa adubação quatro vezes por ano no seu pé de morango. Agora eu vou mostrar para vocês o meu pé de morango produzindo. Aí com cinco meses, pessoal, vocês já vão ter esse incrível resultado aqui. Um pé de morango completamente carregado. E ó, é uma satisfação pessoal, plantar, cultivar morango em casa. Porque quando vocês veem os frutos, é uma satisfação imensa. Então plante morango também aí na sua casa. Para vocês poder colher aí, cultivar o seu morango. Pessoal, e quando o seu pé de morango estiver grande produzindo assim, para vocês propagar mudas mais rápido e clonar, vocês vão retirar muda dos estolão. Estolão é esse daí, solta tipo um cipózinho lá na ponta, sai uma mudinha. É só vocês cortar e plantar. Ou então colocar o copinho com o seu substrato lá no local e fazer direto, depois corta. É super simples e fácil clonar. E a muda em pouco tempo já produz. Morango é super fácil de produzir, pessoal. Faça tudo o que eu expliquei para vocês nesse vídeo, que vocês vão ter muito sucesso no seu plantio de morango. Vou falar para vocês um pouco sobre os nutrientes e as vitaminas que o morango tem. O morango é rico em vitamina C e flavonoides e minerais como ferro, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. E o morango também é antioxidante, combate o envelhecimento da pele, previne câncer, é anti-inflamatório, ajuda a emagrecer, aumenta a imunidade, melhora a visão, previne rugas e regula a pressão arterial. Pessoal, a época forte da colheita do morango geralmente é entre os meses de agosto a dezembro. Mas alguns pés de morango podem dar temporão e dá quase o ano todo. Agora eu vou falar sobre as regas. Como regar o seu pé de morango? Sobre regar o morango, eu falei lá no começo do vídeo, para germinar a semente, vocês podem regar uma vez por dia até nascer, né? À tarde, mas depois que nascer e já tiver mudinha, aí vocês vão fazer diferente. Vocês vão regar de manhã e pode regar praticamente todo dia, portanto que seja bem pouquinho. Então, para regar o morango é bom regar de manhã, depois que tiver nascido. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, desce o dedo no vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e muito obrigado. Abraço!